Olha só, nós estamos aqui na Cell Shop no Paraguai, a melhor loja de importados. Importados e também peças de decoração. É isso mesmo, porque hoje a gente vai falar sobre decoração. Todo departamento de decoração está com promoção especial. Descontos de 50%, 60% e 70%. Pode? Pode sim. Você cruza a ponte, chega aqui, faz suas compras, o preço aqui já é mais em conta. E aí com descontos de 50%, metade do preço, ou seja, fica um preço irrisório, convidativo. 50%, por exemplo, a linha da The Green, que a gente já mostrou no programa, que é uma marca francesa. Uma das melhores marcas que tem na França e que você encontra aqui na Cell Shop. E eles estão com final de promoção, digamos assim, as últimas peças com 50% de desconto. Tem jogos de faqueiros de diversos tamanhos e modelos diferentes. Olha, esse aqui é de cores, os cabos são coloridos. Olha, prata, azul, verde. Aí aqui em cima nós temos vermelho, tem o preto, tem o branco. São jogos pequenos e aqui tem jogos um pouco maiores e você pode ir acrescentando, fazendo o tamanho que você quiser. Tem essas bandejas de inox, olha só, diversos tamanhos, que você vai fazendo jogos como você quer. Taças, olha, decanter. Aqui tem mais baldes de gelo, também tem essa linha de panelas. Olha que luxo isso, tá vendo? Então, aqui nós temos uma mesa, por exemplo, que você tem uma ideia de algumas louças que eles estão também com promoção. Olha, algumas produções de jantar, de café, de sobremesa, vale a pena você passar por aqui. Relembrando, toda a linha da The Green está com 50% de desconto. E os tapetes? Está com desconto de 60%. Tem peças bem diferentes. Olha só esse. Aí aqui, mais clássicos. Aqui nós temos um azul, olha só. Essa peça aqui é maravilhosa, toda de nozinho, olha só. E uma cor boa. Olha esse off também aqui, trabalhado. Aí aqui nós temos mais básicos, olha só. Tamanhos diferentes. Aqui nós temos uns cruz maravilhosos. Olha isso aqui. Olha, parece uma trança. Lindo, né? Olha esse azul, para as marinas, para uma entrada de casa no campo, por exemplo. E aqui nós temos mais peças diferentes, olha. Olha a variedade de cores. Todos eles com 60% de desconto. Olha essa peça aqui. Olha a trama disso. Coisa bonita? Então, todas essas peças com 60% de desconto. E esses tapetes mais básicos, né, que você usa em banheiro, na porta de entrada, no hall, eles estão com 50% de desconto. Cores diferentes, tamanhos diferentes. Tem os claros, tem os coloridos. E ainda tem produtos com 70% de desconto. Viu? 50%, 60% e 70% de desconto. É a sua oportunidade de você vir fazer suas compras, comprar peças boas que você está precisando, ou uma peça ou outra que ainda falta na sua decoração. Ou mesmo aproveitar, né? Porque 50% de desconto, como eu falei para vocês, o preço já é bom. 50% fica metade. E tem toda essa ilha aqui no meio com diversas peças de decoração. Peças de louça, de vidro, relógios, bandejas. Peças únicas que estão com 70% de desconto. Melhor que isso? É você fazer suas compras aqui na Cell Shop, que é a melhor loja de importados. E hoje a gente está falando de decoração. Visite a Cell Shop e conheça nossos departamentos de eletrônicos, moda, bebidas, decoração, perfumaria, linha esportiva e muito mais. Tudo em um só lugar. Conforto, atendimento, qualidade com segurança, com produtos 100% confiáveis. Visite-nos. Cell Shop, importados, Paraguai. E surpreenda-se. O dia e 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 o dia.